O que é? Está bom! É! Pera com isso, homenagem, parece bom, meu! Para com isso! É eu e tudo na cima dos anos. 1968 de Münich. Hoje em dia, yoga está na terra. L calculation de para mim. É arrependido? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. You sure you are? You sure you are? I want to go to bed. I want to go to bed. He'll go to bed, no, 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 no. I want to go to bed. I want 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 to bed. You sure you are. I want to bed. I want to bed. You want to bed. É quase meia-noite, quase meia-noite, tá quase uma hora da manhã, uma hora da manhã meu, para, para dormir meu, tô cansada, pode ser bobo meu, tá me usando aqui nem um bobo, para com isso, parece um otário, eu vou parecer um otário, eu? Que bordeiro te brincar? E onde ele vai ser tão leve? Qual merda? Na sua mão! Não sei se tu é bobo, domynico! ser Ню nouto bobo, não me uso! Eu não estou bobo! Sim, tá bom o que? Tá bom o que? Comer o pizza Agora Brasil já Brasil já Tá um ano já Picar um ano no Brasil? Ah tá, que bom 3.65 What time is it? 3.65 right now? Tchau Tchau